Música 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 E cura! Conterrota o caos! O caos, o caos! O caos, o caos! Aos voam esporta! O caos, o caos! Aos voam mais tarde! Não saem mais! O caos! Aos voam mais! BRO! Isso! PASCO! 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 Segura! Não solta a cabeça! PASCO! desculpa do big parasola desculpa do big parasol desculpa do big parasol Vamos lá, vamos lá. Abre o chão! Abre o chão! Versos de chão! Levante, espote, porra! Levante! Porra! Abre o chão! Abre o chão! Ele tá tomando de volta, né? Vira o chão! Abre 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 o chão! Opa! Peloay é TV! A��겠습니다! Abre o chão! Opa! Tchau! Abre o chão!